Feliz dia das mães Paula, uma mãe ama desde o início. Um vínculo que cresce e nunca vai vacilar, seu amor é tão forte que nunca mudará. Uma mãe dá amor sem fim, ela nunca sente que deu o suficiente. Por ela, sempre fará o seu melhor. Ela segura um bebê perto do coração, constantemente trabalhando. Não há tempo para descansar, uma mãe está lá quando as coisas estão erradas. Um abraço e um beijo para nos ajudar. Sempre lá quando precisamos dela por perto, seja gentil, seja bom, seja útil. Limpa suavemente os olhos quando derramamos uma lágrima. Então neste dia regue sua mãe com amor, presentes. E presentes são bons, mas não é o suficiente. Dê a sua mãe um dia para ter um pouco de paz, de espírito. Feliz dia das mães Paula.